Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje aqui acabou de liberar a nova season do Overwatch. Essa aqui é a season 4, correto Eric? Exatamente, temporada 4. Perfeito, temporada 4. Então eu vou botar algumas das partidas aqui no canal, ou todas se vocês acharem legais. Então provavelmente aqui vai ter duas partidas, então já vai deixando o like, já vai compartilhando, já vai olhando aí pra ver se vocês vão gostar. E o Eric, que é do canal 4 Graus, o canal dele vai estar na descrição, no primeiro comentário aqui. E também vai disponibilizar no canal dele essas 10 partidas da visão dele. Eu vou jogar de suporte e ele vai jogar de DPS, aquele cara que mata o tanque. Provavelmente isso, né Eric? Provavelmente, já que eu vou pegar o suporte, ou se não tiver suporte, os dois de suporte. Mas cada um, eles vão ter a tua visão e a minha visão. Vai ser interessante. Perfeito, então bora lá dar play aí e vamos pra primeira partida. Pessoal, como é que funciona, tá? Tu joga 10 partidas no começo de cada temporada e essas 10 partidas vão te dar uma posição. Vão te dar lá ranking 2000, ranking 2500. E tu vai pegar geralmente pessoas do mesmo ranking ou de ranking muito parecido com o seu pra jogar e ir subindo no ranking, entendeu? Isso a gente pode ver mais futuramente, tá ligado? Mas eu posso aqui mostrar já no meu perfil pra vocês, olha só. Eu tenho aqui, ó, competitiva na primeira, na terceira, na competitiva anterior, ó. Eu fiquei ranking 2.992, o meu ranking máximo. Eu comecei acho que em 2.600. Não lembro agora o correto, tá? Eu joguei aqui de Zenyatta, Mercy e Lucy foram os que eu mais joguei. Provavelmente nessa temporada eu vou jogar somente de Zenyatta ou Mercy, tá? Minha filha tá chorando no fundo, talvez vocês tenham escutado, porque tá na hora dela dormir. Então eu vou ter que falar baixo, então eu tô falando muito baixo, tá? Vale lembrar que eu tô gravando esse gameplay diretamente pelo NVIDIA Shadowplay, o NVIDIA Share, né? O áudio eu tô gravando pelo Audacity e o microfone que eu tô usando pra gravar é o Hazard Siren, tá? E o que mais, Eric? O que mais? Só isso, tô tranquilo. É, eu acho que é isso aí. Beleza. Começou. Vambora, vambora. Primeira partida. Bem-vindos ao ASIC. Uf, uuuh, galera. Nossa, que é um metaculado, chega a dar um frio na barriga. Ah, vai ser tenso. Selecione o seu herói. Eu não sei se eu vou, acho que eu vou de Mercy, né? Acho que eu vou de Mercy. Mercy ou Zenyatta? Acho que eu vou de Mercy, soldado. É, good luck. Aqui, eu vou botar assim, good luck. Heavy. Heavy fan. Fan. Hum, três suportes ficou complicado, né? Não, o outro eu trocou. Boa, dois tanques, dois portes, um DPS. Vamos ver, vamos ver como é que é. Potencial ofensivo aumentado. Então acho que eu vou reduzir um pouco o volume do jogo. Eu acho que eu vou deixar mais ou menos assim. Rudez Buffett. Não, contrário. Isso, um Buffett. Não, contrário. 5, 4, 3, 2, 1. Opa, eu não vou escrever nada. Já começou a partida. Pois, né? O cara vai pegar o Roadhog. O cara vai pegar o Roadhog e achar que tá buffado. Vamos lá, com calma que vai ter uma fada aí. Vamos despegar um pouco, despegar. Vai, vai, vai. Agora você está no ápice da sua performance. Ui, tá dando, tá dando, tá dando. Vai lá, vai lá. Boa, agora eu posso curar a... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já foi o baixo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, boa, boa. Caiu o tanque, caiu o tanque, caiu o tanque. Droga. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Tô vendo. Voltei no Roadhog, voltei no Roadhog, voltei no Roadhog. Vai lá, vai lá, vai lá. Nosso Zenyatta tá mais batendo do que curando. Vamos deixar você pronto para bater. Vou botar em frente. Boa, tô cut, tô cut. Vem lá. Dá volta aqui. Vai lá, vai lá. Tá. Preciso de assistência. Irgam-se heróis. Heróis nunca morrem. Pelo preço mesmo. Mudou agora ela. Aí, 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 aí. É nosso, é nosso. Deixa eu te curar. Vai lá, vai lá, vai lá. Tama aumentada. Ah, o Rog está na minha frente. Ah, linda! Não se mupa! Seqüência de cura iniciada! Cuidado pelo baixo! Boa, boa! Boa, linda, linda, linda! Uuuuh! Vocês estão tudo aqui atrás! Me dá dano, me dá dano, me dá dano! Me dá dano, me dá dano, me dá dano! Certo, certo! Não tô te vendo! Tô mal, peguei no final, mas pegou! Estou aqui para cuidar de você! Tinha tanta gente pra curar ali que tá até difícil! Pegaram o Pharah! Estou aqui! Puta merda! É uma Pharah! Ai, 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 ai! Pegou! Porra, agora tem Pharah! Agora ferrou! Eu tô com o ult, tá? Vou aguentar o ult aí! Sim! Dano amplificado! Sinta o pera do martelo! Vamos deixar você pronto para batalhar! Pegamos o ponto! Heróis nunca morrem! Pelo preço seu! Ah, morri! Pelo amor! Estou aqui! Deixa eu te currar! Perde... Ai, ai! Toma! Já fica pra cara! Não, não, não... Não, não, não... Estou no ponto! Estou no ponto! Estou no ponto! Não! Não, não, não... Aqui dentro tem a morte! Vai! Sai, 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 sai. O Aziz é pronto para batalha. Bora, 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 bora. Aí, 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 linda. Cacete. Nossa, o nosso Reinhardt jogou muito, cara. Ele tirou os Reinhardt do moto. Isso tá muito bom, cara. Isso tá muito bom. Pessoal, não tô fazendo facecam porque eu tô só de cueca, tá? Então... Mas me diz, por que que tu foi reclamar no teu último vídeo lá que tu não gosta de partida fácil? Tem que ser fácil, cara. Não, essa não foi fácil, ela foi tensa. Sim, isso mesmo. Podia ser fácil. É que lá no vídeo, jogando DNA, tá lá. Ah, essas partidas fáceis aí, não tem graça. Ah, mas ranqueada não. Ranqueada é outros 500, né, cara? Quick play é... Mas que hora ranqueada que tu jogou DNA, tá? Pior, né? É que eu desbalancei demais o time, entendeu? Aí fica complicado pra galera acompanhar. Tá, tá certo. Tá começando essa temporada, tu botou uma partida da temporada anterior, tá ligado, mas... Sim, sim. Aponto claridade. Vai ter fara, vai ter fara, vai ter fara. Te liga, te liga. Não deixando para eles. Não deixando para eles. Olha lá, olha. Protopols de cor ainda. Saiu da minha visão. Saiu da minha visão. Lá dentro. O objetivo está ativo. Sequência de cor iniciada. Boa. Preciso de assistência. Boa. Boa. Meu Deus, cara. Estamos atropelando, estamos atropelando. Meu Deus. Botei uma crua no chão aqui. Boa, boa. Combou muito, combou muito. Te ajudem. Dano aumentado. Onde é a dor? Drago, vamos morrer. Morre. Ele atirou um missile. Se mais alguém morrer. Ele vai lutar. Esconde. Preciso de... Heróis nunca morrem. Filho para esse assunto. Meu Deus. Dei errado. Dei errado. Dei dash errado. Dei dash errado. Boa, boa. Boa, boa. Limpa, limpa essa porra. Limpa essa porra. Não para agora. Agônimo, paga torno. Vocês estão acertando. Drago, reprimatou. Não para agora. Tem um reaper em mim. Tem um reaper em mim. Tem um reaper em mim. Sim. Vou para o meu loot. Ai. Putz. Putz. Voou para o... Vamos lá. Vamos lá que foi bom. Tá bom, tá bom. Ah! 50% quando a gente pega ele de novo e ganha. É, não. Uh! Está tenso a sua partilha. Está tenso. Maravilhos da Medicina Moderna. Ah! Vamo lá. Eles não tem falha. Eles tem reaper em mim. Eles iam tomar fogo. Nossa! Não permita. Dano amplificado. Mas pegaram só agora o ponto, meu Deus. Pegou 17% das horas que eu vi que já tinha perdido. A Grupen ficou vivo. Minha mulher já veio me xingar para falar mais baixo. Então vai ter que desculpar. Sem tomada do Marcelo! Aí! Imagina que vem o senhor o senhor. Calaman. 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 Eu vou parar agora. Calaman. Estou por conta. Cural. Protocolos de cura em andamento. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Estou tomando o senhor. Estou aqui para cuidar de você. E aí, senhoras e senhores! Você não tem muita dificuldade. Eu acredito que você que não pode! Tudo bem, por favor. Você se arma a minha mira. Eu não vi que em cima. Solta a batida! Aguenta a minha mira. Me cura, me cura, me cura! Não se mova. Tonho de manhã! Teuitive! eu vou aumentar um pouco o microfone preciso ir para onde precisam de um pouquinho microfone que a mulher vai me xingar aqui para mim não falar muito alto porque minha filha foi dormir vamos lá vamos lá eu vou matar a morte eu vou cuidar de você agonista que todos nós temos e aí o 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 ela tá atrapalhando mas não deixar só pra um fica complicado time inteiro vão atacar ela 5 4 3 2 2 1 1 1 1 meals o o o o o o o Eu vou cuidar de você Estou vendo eles Assim você me deu um gás Afasta-me Potencial ofensivo aumentado Deixa eu te curar Um objetivo está ativo Estou aqui para cuidar de você Minha habilidade é super Minha habilidade é super Caraca, derreteu a galera Dano amplificado Vamos deixar você pronto para batalha Tipo, sozinho é muito difícil levar a Pharah Não é difícil Cura, cura, não tira a cura, não tira a cura. Morra, atacou o órbito e desaniata, cara. Ah, foi igual a joia da partida ainda. Não entendi porque teve o time inteiro por ali, cara. Agora nós vamos perder essa porra. Sim, de dois a zero pra três a dois. E a fara é que não sai do chão, cara. Pior parte. Nego tá morrendo sozinho já. Sim, os cara começam a emburrecer. Você está na minha mira. É isso, cara. É isso, cara. A gente fica no clima. Olha isso, cara. Preciso de assistência tento isto a justiça vende pegou no meu pé cara que merda eu morri a gente vai ganhar isso vai ser muito épico é só os caras para a gente vai falar o grilo cara olha que o cara fez nossa todo bugado se ele bateu em três paredes e não pegou ninguém estou aqui eles estão me cercando nossa mãe do céu não sei por que não pegou três e aí volta 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 e volta do meu nome atrás de você eu tava no coldar e agora você está no ápice da sua performance a fara não pode vir ali por baixo eu não sei se você não tem mais nada como o cheiro da munição pela mãe vai ninguém aqui e eu preciso de cura e vamos deixar pronto para a batalha O que eu posso fazer? Não vai me ajudar. Se tiver como curar, eu agradeço. Por isso certo. Curando, curando, curando. Vou subir, vem. Ah, que merda, ela voltou saindo. Boa, 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 linda, linda. Suta. A justiça vem de cedo. Estou em chamas. Bem, tá, vocês entenderam. DROGA! Nossa, o Reinhardt veio pro lado do meu time e a nossa Zarya luta no escudo da D.Va, cara. Os caras não querem ganhar. Ah, perdemos, acho. Não, não, tem um monte de gente no ponto ainda. Não tem ninguém no ponto, só tem eu. Sinta pra trás. De volta a estaca zero. É. Caralho, velho. Mas foi tenso, foi tenso. Ah, cara, perdemos. Mas foi uma partida insana. Primeira derrota. O foda é que o pessoal começou a morrer sozinho ali, daí fodeu. Aí, aí já era. Abate duplo. Fara, cara, a Fara não fez absolutamente nada, cara. Ela não fez, meu, não fez. Não, não foi a Fara o problema. Claro que não. Olha, olha, olha essa minha votação. Olha a minha votação. É... Olha, o que que tá escrito ali? O que que tá escrito ali? Eu curei. Eu curei pra caralho, velho. O que que tá escrito na minha votação? 71 kills, cara. Não, ainda bem que a análise da MD10 é por... É, por isso que eu digo. É por participação. Nós vamos... Nós se demos bem. Nós vamos ganhar mais ponto que o cara que ganhou a partida, tá ligado? Com certeza. Você teve uma kills. Isso, pessoal. É bem interessante vocês saberem que a MD10 não é só ganhar e perder. Às vezes tu pode perder as 10, mas tu fez um bom trabalho de suporte. Tu reviveu o time. Tu curou. Tu fez o que tinha que fazer. Tu vai ganhar mais ponto do que um cara que ganhou as 10 partidas, mas não fez praticamente nada. Então, isso é só pra deixar bem claro pra vocês aí também. Pra vocês saberem que tem esse diferencial junto na MD10. É o teu desempenho. Não o desempenho da equipe, ou a vitória, ou a derrota. Sacou? A vitória pode dar um pouquinho mais de ponto? Pode dar. Mas não é o que vai fazer tu ter um ranking mais alto. Sacou? Então, tem nego aí que ganhou as 10 partidas e deu 2.600 pontos. Tem nego que perdeu 8 e saiu 3.000. Então, só pra vocês saberem sobre isso. Pra esse primeiro vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar ele por aqui. E a gente vai continuar fazendo as nossas partidas MD10 aqui. Se você gostou, deixa o like. Deixa o comentário que é extremamente importante. Dicas são muito bem vindas. Se quiser comprar um computador gamer, chipart.com.br Link na descrição. Dá tchau pra galera e Eric. Valeu aí galera. Espero que tenham gostado da partida. Apesar da derrota, acontece né. Mas como na MD10 o que conta é o desempenho individual. Espero que a gente tenha um bom resultado aí. E no final do décimo vídeo vocês vão ficar sabendo. Muito técnico de futebol esse teu argumento que tu falou. Igote tu ataca e igote tu defende. Tudo é left, tudo é right. Tudo é left, tudo é right. É isso aí pessoal. Um grande abraço. Valeu. E tchau tchau. Abração. Tchau. Tchau. Tchau.